Olá, hoje é dia 23 de agosto, segunda-feira, e estamos ao vivo para mais uma edição do Conecta, diretamente aqui do plenário da Assembleia Legislativa. Eu sou Rony Ramos e comigo aqui é a jornalista da TVA, Gisela Idalpiaz. Bem-vinda, Gi. Obrigada, Rony. Bem-vindo também. Bem-vindos a você, a nossa audiência, que nos acompanha no Conecta, hoje trazendo toda a agenda de atividades na semana aqui no Parlamento Catarinense. E a gente começa conversando com você sobre um tema de uma frente parlamentar que ela é estabelecida aqui na Assembleia Legislativa para tratar de desburocratização e também do livre comércio. Os deputados receberam, na última sexta-feira, representantes de cerca de 15 organizações ligadas ao setor aí por uma série de agenda e de debates relacionadas ao comércio, né, Gi? do que tratou especialmente essa reunião da última semana? É isso mesmo, Rony. A frente parlamentar do livre comércio e da desburocratização se reuniu, né, como você falou, com 15 entidades representantes da indústria e do comércio. E eles trataram, né, em determinados momentos da reunião, principalmente sobre a situação financeira do Estado, com a programação de receita e de déficit. E também os representantes dessas entidades tiveram a oportunidade de opinar, de dar o seu parecer favorável ou contrário a projetos de lei que tramitam aqui no Parlamento Catarinense, projetos apresentados pelos deputados estaduais que estão em análise no âmbito das comissões. E essas entidades, então, puderam dar a sua opinião, manifestar se são favoráveis ou contrárias. O deputado Bruno Souza, que é o coordenador dessa frente, frente que existe desde 2019 aqui na Assembleia Legislativa, ele falou, então, sobre essas duas situações, sobre a situação financeira do Estado e também sobre essa possibilidade de incluir nos projetos, anexar aos projetos em análise aqui no Parlamento, o parecer, então, a manifestação das entidades com relação a essas propostas. Nós separamos alguns trechos dessa manifestação do deputado e você acompanha a partir de agora. As nossas despesas, que em 2020 foram projetadas para também caberem, serem comportadas dentro desses 28,3 bilhões de reais, para esse ano a projeção é um salto para 36,4 bilhões de reais. Entretanto, a receita projetada para este ano, já ajustada com os dados do segundo, do primeiro semestre, é de 32,5 bilhões de reais. A frente parlamentar, ela tem, ela ocorre a cada 30 ou 45 dias, conforme também as pautas que vão surgindo no nosso Estado. E nós pedimos muito para que os senhores continuem participando e também incentivem outras entidades a participar. Ela tem mais legitimidade, voz e força, conforme as entidades que participam dela. Bem, a cobertura dessa reunião da frente parlamentar, você pode conferir mais de perto, lá no site da Agência de Notícias da Assembleia Legislativa, o agencial.alesc.sc.gov.br. A gente também traz detalhes aí de tudo que ocorre aqui na Assembleia Legislativa, nas redes sociais. E aqui no Conecta, todos os dias, a gente destaca também a participação dos deputados, dos 40 parlamentares, que também são ativos aí com postagens em todas as plataformas das redes sociais. E para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente recebe aqui conosco o nosso colega, Tiago Dalluz. Tiago, qual que é o destaque do deputado na rede de hoje? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Rony. Boa tarde, Gi. Boa tarde. Boa tarde a você que nos assiste. Então, o deputado na rede de hoje é com o deputado Márcio Machado, do PL. Ele tem diversos projetos relacionados à proteção dos animais. Ele é autor do PL, que tem como objetivo alterar a lei número 12.854, de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais. O projeto dele altera o artigo 2º e o 30º. Na prática, esse projeto de lei prevê multa mais cara para quem expor com fins de entretenimento imagens de maus tratos aos animais. Você pode conferir lá no Instagram do deputado Márcio Machado, que é o arroba Márcio Machado, essa matéria, essa informação e outras relacionadas a esse projeto de lei. Está certo, Tiago. A gente volta daqui a pouquinho contigo com mais destaques das redes. Lembrando que você pode acessar também o site da Assembleia Legislativa, clicar em Conheça o Deputado, e ali você vai ter acesso ao contato dos 40 parlamentares, contato de e-mail do gabinete, que é um caminho para você também estar interagindo diretamente com os 40 parlamentares. Agora, durante a pandemia, os estoques de sangue do Emosc, eles tiveram uma baixa considerável. A equipe de comunicação da Assembleia Legislativa teve lá no Hemocentro para saber mais detalhes sobre essa questão, né, Gi? E também de que forma as pessoas podem contribuir para que isso se reverta, para que os doadores que estiveram um pouco afastados durante a pandemia possam voltar aos hemocentros aí que estão em todas as regiões do Estado, né, Gi? Exatamente. A gente sabe que a gente vive num momento de muitas restrições, momento de pandemia, mas a necessidade de manter os estoques de sangue em Santa Catarina permanece, né? Então, é muito importante, principalmente para as pessoas que já eram doadoras, né, para que retornem ao Emosc, aos hemocentros, para fazer a doação de sangue. E com esse objetivo, então, com essa intenção de trazer mais doadores para normalizar os estoques de sangue no Emosc, é que foi lançada, então, a campanha Superação Resgate de Doadores, com o objetivo de estimular a doação. Como o Rony falou, principalmente nesse período de pandemia, né, houve uma queda significativa no número de doadores, também em virtude das baixas temperaturas, agora nesse inverno, também representou um impacto nos estoques. E o nosso repórter, o Paulo César, ele foi até o Emosc, né, para conversar com os responsáveis, para reforçar, né, a Assembleia Legislativa é parceira dessa campanha, para reforçar a importância da doação de sangue. E o repórter Paulo César, ele traz também os detalhes, principalmente com relação à Covid, se quem pegou Covid pode doar, ou se quem vacinou recentemente também pode doar, aquelas exigências, né, que a gente já sabe, para ser um doador. Então, nós conversamos com um dos responsáveis pelo Emosc, e o repórter Paulo César traz essas informações. Vamos acompanhar. Essa campanha é toda voltada para tipagens A, positiva e negativa, e O, positiva e negativa, que são as tipagens que a gente tem tido uma maior defasagem desde o início da pandemia, né. Dúvidas que surgiram durante a pandemia por parte de doadores é relacionado a quem foi contaminado pelo novo coronavírus. A orientação de Emosc é que sejam esperados 30 dias após a recuperação total. Também para vacinados, a orientação é que quem tomou a Coronavac espere pelo menos dois dias, e no mínimo sete dias para quem foi imunizado com as outras marcas. As regras para doação são padrões. Ter entre 16 e 69 anos, menores devem estar acompanhados dos responsáveis legais. Pesar mais de 50 quilos. Doadores terão intervalos de 90 dias para mulheres e 60 dias para homens. Tá, então, um importante recado, doar sangue salva vidas. Fica aí o convite, então, para todos colaborarem nessa campanha. Lembrando que as doações estão sendo agendadas para evitar aglomerações, e o Emosc, os Emoscensos estão seguindo todos também, todos os protocolos sanitários para garantir uma doação segura a todos os doadores. O agendamento prévio pode ser feito, então, no site emosc.org.br. É só acessar a aba Agende Sua Doação. Campanha bonita, cada um fazendo sua parte. A gente consegue regularizar os estoques. Pensando no próximo na pandemia e também ajudando na questão de saúde, da inclusão, de você contribuir com o próximo. Também, se você pode, vá ao Emosc e faça a sua doação. E a gente está agora na Semana Nacional de Deficiências Múltiplas e de Inclusão. O Brasil participa dessa campanha e aqui na Assembleia Legislativa a gente tem a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que além de promover diversos eventos em todo o Estado nos últimos anos, também vem atualizando a legislação para atender esse público. Então, Gi, também é esse outro, um dos pontos centrais aqui do Parlamento dos últimos anos, que vem se destacando essas ações aí de defesa e proteção às pessoas com deficiência. E agora, especialmente nessa semana, que a gente tem aí algumas ações e principalmente de conscientização para a inclusão. Talvez é a principal palavra-chave do momento. Inclusive, para essa semana, amanhã, a gente tem programado uma reunião da Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, essa semana inclusiva, essa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla deve entrar na pauta da reunião. E é como você falou, né, Rony? A Assembleia Legislativa sempre atenta a essa questão, a promoção da inclusão das pessoas com deficiência. Não só no âmbito da comissão, a gente tem tratado dessa pauta, vários outros deputados aqui do Parlamento catarinense apresentam projetos, projetos que viram lei. A gente tem, por exemplo, a Lei das APAES, que prevê, que fixa um percentual mínimo do fundo social que deve ser destinado a essas instituições. Nós temos a Lei da Carteirinha do Autista, aprovada recentemente, para também facilitar o atendimento das pessoas que têm autismo aqui em Santa Catarina. E não só essas, temos N leis aqui com foco na promoção da inclusão da pessoa com deficiência. E uma das últimas, né, Gi, foi aquela que obriga a inclusão do símbolo mundial do autismo, que é aquela fitinha com quebra-cabeça, nas placas de atendimento prioritário, né, de órgãos, de estabelecimentos, e também marcação aí para vagas de estacionamento. É uma das últimas legislações que foram aprovadas aqui na Assembleia. Outro avanço recente que eu queria destacar, Rony, antes de gente mudar de assunto, é também com relação à transmissão das reuniões da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que agora conta com o intérprete de Libras, promovendo a inclusão, então, da comunidade surda. Certo. E amanhã deve já ser a primeira reunião que vai contar aí com essa novidade. Você pode acompanhar todos os desdobramentos também, as novas ações da Assembleia também, lá pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa. É só procurar o arroba Assembleia SC, que a gente tem aí uma programação 24 horas por dia, além de toda a transmissão das atividades que acontecem aqui na Assembleia Legislativa. E falando em redes sociais, as redes sociais não param, né, a gente tem bastante interação, né, Gi? Hoje é segunda-feira, a gente abre aí os nossos stories com a agenda da semana e o Tiago Dalluz, nosso colega das redes sociais, traz mais alguns apontamentos aí que estão pipocando nas redes sociais, Tiago. Quais são? Certo. No destaque das redes, nós temos o Código Ambiental, que foi criado em 2009. O Código Ambiental do Meio Ambiente, né, de Santa Catarina, vai passar por revisão. Uma comissão mista de deputados das comissões de Constituição e Justiça, Agricultura e Meio Ambiente, vai estudar a atual legislação e vai propor alterações. Essa comissão vai ter, como presidente, o deputado Waldir Cobalquini, vice-presidente e deputado José Milton Schaefer, e o relator, o deputado Milton Obos, ainda participam dessa comissão, o deputado Fabiano Dalluz, e ainda o deputado Moacir Sopelsa. A ideia é que o Código Ambiental, ele seja modernizado, né, para que ele possa contemplar, né, a atualidade, assim, né. Então, você pode chegar nas nossas redes sociais lá, arroba Assembleia SC e no Facebook também, né, Assembleia SC, e conferir mais sobre esse assunto, meio ambiente. É, e lembrando que legislação ambiental sempre gera dúvidas e tal, e Santa Catarina foi pioneira em ter um código, agora chegou o momento, e as redes sociais, né, Tiago, vão estar acompanhando de pertinho. Exatamente. Todos os assuntos, é só conferir. E falando em redes sociais, a gente também teve o lançamento recente de um documentário sobre a história de Anitta Garibaldi, já que agora, em agosto, marca, agosto marca o bicentenário de nascimento dessa personalidade catarinense aí, que é uma das principais ativistas, né, que foi ativista há 200 anos atrás, nas questões da República, não só aqui no Brasil, mas também na Itália. A gente está recebendo o colega Gutierrez Baron, que é da equipe da TVA e foi um dos responsáveis por resgatar essa história de Anitta Garibaldi nesse vídeo documentário que já está também disponível no nosso YouTube, né, Gutierrez? Como é que foi participar desse projeto aí que consumiu algum tempo aí de produção, né, Gutierrez? Conta um pouquinho pra gente, bem-vindo ao Conecto. Tudo bom, pessoal. Exatamente, a gente foi até Laguna pra gravar esse documentário, nós ficamos quatro dias na cidade e a gente conversou com várias pessoas que estudam sobre a história de Anitta e também se esforçam pra manter vivos o legado e a memória dela. Nós conversamos, por exemplo, com o historiador Adilso Cadurim, ele já escreveu vários livros sobre a história de Anitta, ele contou pra gente, assim, alguns detalhes, algumas curiosidades bem interessantes e pouco conhecidas sobre a vida de Anitta, né? Nós também fomos até uma escola de Laguna acompanhar o projeto Boneca Anitta nas Escolas. Esse boneco, esse projeto, ele é desenvolvido por mulheres de Laguna, elas são voluntárias e elas vão até as escolas de Laguna com uma boneca de Anitta Garibaldi, contam a história dela para as crianças e, ao final, elas organizam um sorteio e a criança que é escolhida, ela leva a boneca pra casa e tem a missão de contar a história aos pais, né? Então, é bem interessante pra manter viva... Fazer as crianças também entender um pouco mais do contexto da história, né, de uma personagem tão importante... Exatamente, é um esforço pra manter viva a história de Anitta Garibaldi. Bom, mas além dessas histórias que eu contei pra vocês, o documentário traz outras bem interessantes, inclusive tem um achado, recentemente, um historiador da Fundação Catarinense de Cultura, o Rodrigo Rosa, ele encontrou um documento nos arquivos da Biblioteca Nacional que joga a luz pra um episódio bem interessante, bem importante da vida de Anitta Garibaldi. Mas eu não vou contar pra vocês, não. Aí tem que assistir o documentário que está disponível gratuitamente no canal no YouTube da Assembleia Legislativa. Sim, e um dos spoilers aqui que a gente pode também trazer no Conecta, já que o Gutierrez quer esconder um pouquinho o jogo aí pros nossos seguidores, é que esse documentário, ele está de tamanha qualidade que já tem os historiadores do Estado, enfim, a equipe de educação aí do governo, né, que já está estudando forma de utilizar esse conteúdo produzido aqui pela TVAL É, a Secretaria de Estado da Educação entrou em contato com a gente pra utilizar esse documentário na formação de professores, né, que a ideia é que esses professores levem mais a história de Anitta Garibaldi pras crianças. Sim, já pensou chegar o conteúdo aqui da TVAL também nas salas de aula? Porque se chega pros professores, eles também podem usar esse conteúdo que é totalmente gratuito, né, Gutierrez? Totalmente gratuito, exatamente. Então tá, a gente agradece aí a tua participação e parabéns pelo trabalho. E se você quiser... Obrigado, vocês também. Opa, obrigado. Se você quiser conferir, é só acessar lá o arroba Assembleia SC no YouTube, procura lá pelo especial da Anitta Garibaldi, que você vai poder conferir de perto, é muito legal. E de falando de Anitta Garibaldi, hoje a gente tem uma sessão especial no plenário Osni Regis, aí seguindo já dentro do Conecta Agenda da Semana, né, gente? Exatamente. A gente tem toda, desde o anúncio do bicentenário da Anitta Garibaldi, o Parlamento Catarinense programou várias comemorações, o Parlamento também instituiu um selo comemorativo aos 200 anos de Anitta Garibaldi. E para hoje, então, a gente tem a realização dessa sessão especial, que começa às 19h. E um pouquinho antes, às 6h30 da tarde, no hall do Parlamento Catarinense, que também já está todo decorado, com uma exposição alusiva aos 200 anos de Anitta Garibaldi, também vai ser palco de uma série de apresentações, que vão antecipar, então, essa sessão especial, que será realizada às 7h da noite. Então, as comemorações não param, né? E você que quer conhecer um pouquinho mais da história, tem ainda todo esse nosso material produzido pelos veículos da casa, não só pela TV, mas também pela Agência L, pela rádio, trazendo mais história. É muito importante a gente conhecer a nossa história. E essa exposição a que a gente se referiu, que está no hall do Palácio Barriga Verde, há disponibilidade, há disposição para quem quiser visitar, claro que seguindo todos os protocolos da questão da Covid-19, ela fica até o mês que vem, mas você também pode acessar o alesc.sc.gov.br, tem um banner bem na entrada do site, que você pode conferir essa exposição, que também está de forma virtual. E, Gi, e a agenda da semana aí? Quais são os outros destaques? Pode contar um pouquinho. Vamos trazer, então, os detalhes do restante da agenda. Lembrando, então, hoje, 6h30 apresentações em homenagem ao bicentenário de Anitta Garibaldi, em seguida da sessão plenária, que terá a transmissão aqui da TV da Assembleia Legislativa, você pode acompanhar de casa. Seguimos para a agenda de terça-feira, então, que começa com atividade às 9h da manhã, reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, às 10h, reunião da Comissão de Constituição e Justiça, às 2h da tarde, reunião do Grupo de Trabalho, que debate ações realizadas contra a violência praticadas às crianças e adolescentes, também às 2h, já aqui no plenário, a sessão ordinária, e às 5h30 da tarde, programada, então, reunião da Comissão Mista, que trata do plano de cargos e salários do Magistério Público Estadual. Para a quarta-feira, nossas atividades iniciam às 9h da manhã, reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural, às 10h, audiência pública, que vai tratar da Lei de Responsabilidade Fiscal, deve ter a participação, então, do secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, às 10h30, reunião da Comissão de Finanças e Tributação, às 2h da tarde, sessão ordinária, e às 5h30 da tarde, reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. E para a quinta-feira, pela manhã, tradicionalmente, a nossa sessão ordinária, a partir das 9h da manhã, lembrando todas essas atividades, com transmissão aqui, na programação da TV, também pelo nosso canal do YouTube, e com cobertura também de todos os nossos veículos, todas as informações, é só acessar os nossos canais. Sim. E uma parte importante aí do YouTube, alguns eventos, né, que acabam chocando um pouquinho a agenda, agora a gente tem dentro do YouTube da LESC, que são duas lives, são duas transmissões, especialmente nas terças e quartas, onde a gente acaba tendo maior volume de eventos, você pode acessar o conteúdo do seu interesse e conferir ao vivo, porque às vezes a gente tem alguma audiência pública que acaba não encerrando em alguma comissão com horário regimental, né, e a pessoa, ela acaba não tendo o seu sinal interrompido, continua acompanhando e participando. Exatamente, a transmissão simultânea das atividades, né, ao mesmo momento, e você, claro, pode escolher a que você tenha interesse, a temática que você tenha interesse, e poder acompanhar a íntegra também no nosso canal no YouTube, com mais esse recurso, né, para trazer as pessoas para dentro do Parlamento Catarinense. Trazer para o Parlamento também, para as nossas plataformas de redes sociais, onde você pode acompanhar de perto, opinar e compartilhar. A gente vai ficando por aqui com mais um Conecta, desejando a você uma boa semana e até a próxima! Até!